Marcos capítulo 9 Dizia-lhes também Em verdade vos digo que dos que aqui estão Alguns há que não provarão a morte Sem que vejam chegado o reino de Deus com poder A transfiguração E seis dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João E os levou sós, em particular A um alto monte e transfigurou-se diante deles E as suas vestes tornaram-se resplandecentes Em extremo brancas como a neve Tais como nenhum lavadeiro sobre a terra As poderia branquear E apareceram-lhes Elias e Moisés E falavam com Jesus E Pedro tomando a palavra disse a Jesus Mestre, bom é que nós estejamos aqui E façamos três cabanas Uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias Pois não sabia o que dizia Porque estavam assombrados E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra E saiu da nuvem uma voz que dizia Este é o meu filho amado A ele ouvi E tendo olhado ao redor Ninguém mais viram Senão Jesus com eles E descendo eles do monte Ordenou-lhes que a ninguém contassem O que tinham visto Até que o filho do homem Ressuscitasse dos mortos E eles retiveram o caso entre si Perguntando uns aos outros Que seria aquilo Ressuscitar dos mortos E interrogaram-no dizendo Por que dizem os escribas Que é necessário que Elias venha primeiro E respondendo ele disse-lhes Em verdade Elias virá primeiro E todas as coisas restaurará E como está escrito do filho do homem Que ele deva padecer muito E ser aviltado Digo-vos, porém Que Elias já veio E fizeram-lhe tudo o que quiseram Como dele está escrito O jovem lunático E quando se aproximou dos discípulos Viu ao redor deles uma grande multidão E alguns escribas que disputavam com eles E logo toda a multidão Vendo-o Ficou espantada E correndo para ele o saudaram E perguntou aos escribas Que é que discutis com eles? E um da multidão Respondendo disse Mestre Trouxe-te o meu filho Que tem um espírito mudo E este Onde quer que o apanha Despedaça-o E ele espuma E ranja os dentes E vai se secando E eu disse aos teus discípulos Que o expulsassem E não puderam E ele respondendo Disse-lhes Ó geração incrédula Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo E trouxeram-no E quando ele o viu Logo o espírito O agitou com violência E caindo O endemoniado por terra Revolvia-se Espumando E perguntou ao pai dele Quanto tempo há Que lhe sucede isto? E ele disse-lhe Desde a infância E muitas vezes O tem lançado no fogo E na água Para o destruir Mas se tu podes Fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E ajuda-nos E Jesus disse-lhe Se tu podes crer Tudo é possível Ao que crer E logo o pai do menino Clamando com lágrimas Disse Eu creio Senhor Ajuda a minha incredulidade E Jesus Vendo que a multidão Concorria Repreendeu o espírito Imundo Dizendo-lhe Espírito mudo e surdo Eu te ordeno Sai dele E não entres Mais nele E ele Clamando E agitando Com violência Saiu E ficou o menino Como morto De tal maneira Que muitos diziam Que estava morto Mas Jesus Tomando-o pela mão O ergueu E ele se levantou E quando entrou Em casa Os seus discípulos Lhe perguntaram A parte Por que o não Pudemos nós Expulsar E disse-lhes Esta casta Não pode sair Com coisa alguma A não ser Com oração E jejum O maior No reino Dos céus E tendo partido Dali Caminharam Pela galiléia E não queria Que alguém O soubesse Porque Ensinava Os seus discípulos E lhes dizia O filho do homem Será entregue Nas mãos Dos homens E matá-lo E morto Ele Ressuscitará Ao terceiro Dia Mas eles Não entendiam Essa palavra E receavam Interrogá-lo E chegou A Cafarnaum E entrando Em casa Perguntou-lhes Que estáveis Vós Discutindo Pelo caminho Mas eles Calaram-se Porque pelo caminho Tinham Disputado Entre si Qual era O maior E ele Assentando-se Chamou os Doze E disse-lhes Se alguém Quiser Ser o Primeiro Será O derradeiro De todos E o Servo De todos E lançando Mão De uma Criança Pula No meio Deles E Tomando-a Nos seus Braços Disse-lhes Qualquer Que receber Uma destas Crianças Em meu nome A mim Me recebe E qualquer Que a mim Me receber Recebe Não a mim Mas ao que Me enviou Quem não É contra Nós É por Nós E João Respondeu Dizendo Mestre Vimos um Que em teu Nome Expulsava Demônios O qual Não nos Segue E nós No proibimos Porque não Nos segue Jesus Porém Disse Não Lhe O Proibais Porque ninguém Há Que faça Milagre Em meu Nome E possa Falar Mal De mim Porque Quem não É contra Nós É por Nós Porquanto Qualquer Que vos Der a Beber Um copo De água Em meu Nome Porque Sois Discípulos De Cristo Em Verdade Vos Digo Que não Perderá O seu Galardão Os Escândalos E Qualquer Que Escandalizar Um Destes Pequeninos Que Creem Em Mim Melhor Lhe Fora Que Lhe Pusessem Ao Pescoço Uma Grande Pedra De Moinho E Que Fosse Lançado No Mar E Se tua Mão Te Escandalizar Corta Porque Melhor É Para Ti Entrares Na Vida Aleijado Do Que Tendo Duas Mãos Ires Para O Inferno Para O Fogo Que Nunca Se Apaga Onde O Seu Bicho Não Morre E O Fogo Nunca Se Apaga E Se O Teu Pé Te Escandalizar Corta O Porque Melhor É Para Ti Entrares Coxo Na Vida Do Que Tendo Dois Pés Seres Lançado No Inferno No Fogo Que Nunca Se Apaga Onde O Seu Bicho Não Morre E O Fogo Nunca Se Apaga E Se O Teu Olho Te Escandalizar Lança O Fora Porque Melhor É Para Ti Entrares No Reino De Deus Com Um Olho Só Do Que Tendo Dois Olhos Ser Lançado No Fogo Do Inferno Onde O Seu Bicho Não Morre E O Fogo Nunca Se Apaga Porque Cada Um Será Salgado Com Fogo E Cada Sacrifício Será Salgado Com Sal Bom É O Sal Mas Se O Sal Se Tornar Insulso Com Que O Adubareis Tende Sal Em Vós Mesmos E Paz Uns Com Os Outros Al Se Se Al habt Aduke Cant O As Vale Aduke O Em Em Se Disease Nay Obrigado.